Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a receita caseira que salvou o meu cabelo e o melhor de tudo é que ela é super simples, rápida e baratinha. Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, corre e se inscreve, clicando nesse botão aqui embaixo escrito em inscrever-se. Aproveita também e ativa as notificações do canal, assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo. Bom gente, teve uma época que o meu cabelo tava super ressecado, porque eu tava usando muito secador e chapinha. Sem falar também no sol, no vento, no cloro da água da piscina, no sal da água do mar, que acabam danificando o cabelo. E isso aconteceu comigo. E aí eu descobri essa hidratação que salvou os meus filhos. E agora eu vou contar pra vocês quais são os ingredientes que eu utilizei e quais são os benefícios deles para os cabelos. Então venham comigo. Gente, eu utilizei o leite e o açúcar. O leite possui vitamina A e vitaminas do complexo B. E o que essas vitaminas fazem? A vitamina A vai ajudar no fortalecimento e também no crescimento dos fios. E já as vitaminas do complexo B, além de ajudarem também no fortalecimento, vão ajudar a diminuir a queda e a quebra do cabelo. E agora vocês devem estar se perguntando o que o açúcar faz. Bom, o açúcar vai agir como um esfoliante para os fios, ajudando a diminuir as pontas duplas, diminuir o frizz e também vai ajudar a deixar o cabelo mais macio. E como eu faço e utilizo essa receitinha? Eu coloco em um recipiente 4 colheres de sopa de leite, 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa da minha máscara de hidratação favorita. Aí vocês podem utilizar a máscara de hidratação da preferência de vocês. Misturo tudo com uma espátula e aplico no meu cabelo. Aí eu vou massageando mecha por mecha, fazendo aquele carinho mesmo que eu sempre falo pra vocês nos fios. Aí eu deixo agindo por 20 minutinhos e depois eu lavo meu cabelo normalmente. Gente, vocês puderam perceber que é super simples e agora eu vou mostrar pra vocês como eu preparo isso tudo. Então venham comigo! Bom, então vamos começar. Vou colocar 4 colheres de sopa de leite aqui dentro. Agora eu vou colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Para finalizar, 2 colheres de sopa da minha máscara de hidratação favorita. Aí vocês podem utilizar a máscara de hidratação da preferência de vocês. Estudar tudo com uma espátula. Gente, eu amo essa hidratação porque além de ela ter salvado o meu cabelo, ela desmaia os meus fios toda vez que eu curto. Sério, eles ficam muito macios. Sem falar no brilho lindo que ela dá nos meus cabelos, gente. Bom, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no gostei pra mim. Um super beijo e até a próxima!